Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar e em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo é soberano nesse lugar. Obrigado, Pai, pelos Teus anjos que nos cercam agora, nos guardando em segurança, protegendo as nossas casas, os nossos familiares. Obrigado pela aliança que temos contigo, Pai, que nos garante andar em segurança num mundo tão conturbado. Pai, obrigado, Senhor, porque temos a convicção de que o Senhor nos transportou para um lugar de paz e segurança. Eu creio, em nome de Jesus, que todo aquele que entrou nesse lugar nessa noite e que, porventura, ainda não te conhecesse, não tivesse convicção do Teu amor por Ele, que Ele possa ser tocado e ministrado pelo Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito quem convence, Pai. Obrigado, Pai, por uma igreja reunida para Te adorar, para Te glorificar, para Te louvar, Pai. Nós viemos aqui receber de Ti, mas também estamos aqui para dar o nosso louvor, o nosso sacrifício de honra e gratidão a Ti, Pai. Eu creio, em nome de Jesus, numa noite onde a Tua unção e a Tua palavra vão caminhar juntos para transformar as nossas vidas, Pai. Nós rejeitamos sair desse lugar como entramos, nós rejeitamos não avançar mais um passo, porque entendemos que cada momento que dedicamos ao Senhor, nós crescemos em graça e sabedoria em todas as áreas, Pai. Eu creio no Teu Espírito Santo ministrando com liberdade nesse lugar. Eu creio na Tua soberania sobre a nossa vida, Pai, entendendo que o Senhor é aquele que planejou esse dia. O Senhor já esteve aqui, o Senhor já conhece todas as coisas, todas as necessidades que temos. E, Senhor, o Senhor é aquele que nos providencia toda a provisão, Pai. Eu creio, em nome de Jesus, que nenhum de nós sairá desse lugar sem estar alimentado nessa noite, porque recebemos o nosso alimento de Ti. Eis aqui somente a bandeja, Pai, mas o Senhor é o pão, o Senhor é aquele que nos alimenta. E nós queremos servir esse pão, Pai, e ter a certeza que estaremos fortes em Ti, mais uma vez, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Então, eu vou administrar aqui a unção. Você que já está aqui conosco há muito tempo, você sabe que eu sempre coloco a minha esposa nesse dia, porque ela é mais ponderada, mais calma. Amém? Para não assustar os visitantes. Então, hoje eu vou estar com três lexotãs, para que você fique bem à vontade e a gente não assuste os visitantes com aquele seu pastor que você conhece. Amém? Glória a Deus, querido. Não é brincadeira, é porque o pastor, às vezes, é um pouco agitado, mas a gente vai ficar bem calminho hoje. Eu quero que você abra lá comigo, em Lucas, capítulo 22. E eu gostaria de trazer algumas orientações sobre a importância da Páscoa na nossa vida como cristão, na nova aliança. Muitas vezes, nós trazemos algumas dificuldades de entender a diferença da Páscoa judaica e a diferença da nossa Páscoa cristã. Na realidade, o propósito é o mesmo, mas nós temos algumas diferenças que fazem com que nós andemos numa aliança infinitamente superior à aliança que se andou no Velho Testamento. Nós amamos o Velho Testamento, entendemos as instruções que estão lá, mas nós entendemos que, se o nome diz que é Velho Testamento, é porque há um novo. E, se há um novo, é ele que eu quero comerança, amém? Nós entendemos que o Velho Testamento, ele é uma instrução daquilo que viria a ser quando Jesus voltasse. Mas, quando nós lemos hoje o Velho Testamento, nós não lemos com a ótica daquele povo naquela época, porque aquele povo ainda não tinha visto Jesus ser revelado. Jesus é a expressão exata de Deus, ou seja, nós só podemos conhecer exatamente como Deus é depois de conhecermos Jesus. Aquele povo, no Velho Testamento, ele conhecia uma sombra do que nós conhecemos hoje. Aquele povo, na realidade, ele conhecia o Deus eu sou, o Deus todo soberano. Ele conhecia o Deus que fazia todas as coisas. Então, no entendimento do Velho Testamento, dentro da limitação da revelação daquelas pessoas, mesmo inspiradas por Deus para escrever a Bíblia, eles tinham a limitação do entendimento da época que eles tinham, porque Deus não havia se revelado completamente o que ele só fez em Cristo Jesus. Então, naquele momento, quando você lê o Velho Testamento, você vai ouvir dizer, Deus dá vida e Deus mata. Deus constrói e Deus destrói. Se havia uma coisa boa, foi Deus que fez. Se havia uma coisa ruim também, foi Deus que fez. Eles não tinham o discernimento que nós temos hoje, quando nós entendemos que o ladrão é aquele que veio para roubar, matar e destruir, e que o Filho de Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eles não tinham conhecimento de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eles não tinham entendimento de tudo que vem do Pai das luzes é bom para nós, que nele não há variação ou sombra de mudança. Não havia esse entendimento. Havia simplesmente um Deus Todo-Poderoso, que se acontecesse o que acontecesse, era Deus que fazia. Hoje não. Hoje nós entendemos, você que é igreja, você sabe que quando há um tsunami, um terremoto, não foi promovido por Deus, porque Deus não tem desgraça no céu para enviar para nós. Hoje nós sabemos que se há uma doença, uma enfermidade, não pode ser a vontade de Deus, porque Deus não tem doença ou enfermidade no céu para nos enviar. Então nós, quando lemos o Velho Testamento, nós lemos entendendo que aquilo era verdade, e que essa verdade foi escrita dentro da limitação de revelação daqueles escribas. Mas hoje, quando nós lemos o Velho Testamento, nós colocamos o óculos de Jesus, porque Jesus nos revelou, ele é a expressão exata do Pai. O caráter de Deus foi manifesto em Jesus. Então no Velho Testamento, quando aparecia alguém doente, era Deus que colocou a doença ou Deus que matou. No Novo Testamento, Jesus encontra com cada doente que ele encontra, ele cura, e ele ressuscita. E ali ele diz que ele não veio ao mundo fazer a vontade dele, mas ele veio ao mundo fazer a vontade do Pai. Ora, se Jesus veio ao mundo fazer a vontade do Pai, e cada pessoa que ele encontrava, ele curava, significa que a vontade do Pai é cura. Então nós temos essa nova ótica sobre como Deus é, qual o caráter de Deus. Nós temos o privilégio de termos conhecido Jesus, a expressão exata de Deus. Nós não somos mais como Jó, que ouvia falar de um Deus. Não, nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade e relacionamento, porque o véu foi rasgado. Então vivemos uma nova estrutura. Mas Jesus aqui em Lucas 22, ele anuncia uma última Páscoa. Lá em Lucas 22, ele diz, lá no 14, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então havia uma Páscoa que Jesus estava celebrando com os discípulos, e que ele diz que é a última Páscoa. Ora, mas nós celebramos a Páscoa até hoje. Qual é essa última Páscoa que Jesus está se referindo? Eu gosto de ler para você, como existe lá a versão da mensagem, diz assim, Quando chegou a hora, a Bíblia é a mensagem, no versículo 14 ainda, Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos, e declarou, Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todas acumamos... Desculpa. Será a última ceia, até que todos acumamos outra vez no reino de Deus. Então, essa é uma Páscoa de despedida de uma velha aliança. Jesus está dizendo aqui, olha, estamos comendo a última Páscoa da velha aliança. Agora, a Páscoa que nós vamos comer já é numa nova aliança, porque o reino de Deus vai ser estabelecido. Quando o reino de Deus vai ser estabelecido? A partir do sacrifício de Jesus, consumado, como ele disse na cruz. Então, muitas vezes, quando nós oramos o Pai Nosso e eu amo essa oração, Jesus ali diz, ainda dentro da velha aliança, Jesus ali não tinha estabelecido a nova aliança. Nós não podemos confundir o Novo Testamento com a nova aliança, amém? O Novo Testamento começa nos Evangelhos. A nova aliança só é estabelecida após a morte de Jesus. Amém até aqui? Você foi comigo? São coisas distintas. Nós achamos na Bíblia o Novo Testamento, que é quando começam os Evangelhos. mas mesmo dentro dos Evangelhos, João Batista, ele viveu na velha aliança. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ainda era a velha aliança. E ali não estava estabelecido o reino de Deus. E por isso que na oração do Pai Nosso, ele diz, venha a nós o vosso reino. Essa oração é uma oração que antecede a nova aliança. Porque estabelecida a nova aliança, o reino de Deus foi estabelecido em nós. O reino de Deus não é físico, o reino de Deus é espiritual e é um reino que está onde você e eu estamos agora. Amém, queridos? Foi claro até aqui? Então, nós percebemos essas duas separações. Temos a Páscoa que Jesus está celebrando aqui, a Páscoa do Judeu, que era a última Páscoa que ele ia ter com os discípulos. E depois disso, nós só voltaríamos a cear a Páscoa de novo no reino estabelecido. Então, temos duas Páscoas. São duas Páscoas distintas, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, uma apontando para a outra. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos conhecer a Páscoa que foi estabelecida com Moisés. A Páscoa estabelecida com Moisés está lá em Êxodo 12, se você quiser abrir e me acompanhar. Êxodo capítulo 12 está falando sobre uma Páscoa estabelecida por Moisés. Essa Páscoa é onde o povo estava cativo no Egito, José tinha levado o povo para o Egito, o povo tinha se multiplicado, mas, infelizmente, José não deixou o herdeiro nem o legado e aquele povo se perdeu e ficou na mão dos egípcios. E ali, eles reproduziam muito, você sabe que crente reproduz muito e lá, naquela época, já era assim. E eles reproduziram muito e aí, por conta disso, eles se tornaram uma ameaça para o novo faraó e o faraó começa a perseguir ele, você deve conhecer um pouco mais a história, mas chega ao ponto onde o faraó começa a escravizar esse povo e esse povo fica cativo, diga comigo, cativo? Esse povo cativo começa a se lamentar e as lamentações chegam até Deus e Deus manda alguém para libertá-los e essa pessoa escolhida é Moisés, você deve conhecer um pouco a história e Moisés, então, promove a libertação desse povo através daquelas chagas com o qual ele negociava com o faraó. O faraó, como referência que ele é de Satanás, o faraó é a imagem de Satanás, aquele que quer nos manter cativos, aquele que quer nos tirar as coisas, muitas vezes aquele que solta um pedaço mas quer prender outro, o faraó queria que primeiro que o povo fosse mas que as crianças ficassem, depois ele queria que fosse mas ficassem os animais, mas quantos sabem aqui que Deus não liberta pela metade? Deus tinha um povo para libertar integralmente e essa libertação iria chegar através dessa negociação de Moisés até que chega ao ponto, ao ápice do faraó com o coração endurecido já maltratando o povo e aí Deus promove um evento que se chama essa Páscoa. Páscoa é uma palavra derivada de tanto no latim quanto no hebraico uma palavra derivada que tem o significado de passagem. Páscoa é uma passagem, a passagem e o que significa essa passagem? Uma passagem do cativeiro para a liberdade. Naquele momento o faraó estava promovendo o cativeiro na vida do povo de Deus e Moisés vem para fazer auxiliar o Senhor nessa passagem e essa passagem para a liberdade. Como se executa essa passagem? O Senhor promove dar instruções a Moisés e óbvio que quando você lê esse texto na sua Bíblia você vai ver aí que o anjo da morte foi enviado por Deus você vai ver aí que toda aquela morte foi enviada por Deus mas se você olhar esse texto com os óculos de Jesus você vai perceber que na realidade o povo de Deus estava guardado numa aliança e que a morte a nossa última inimiga a ser vencida lá em 1 Coríntios capítulo 11 15 15 11 15 1 Coríntios capítulo 15 diz que a morte é nossa última inimiga a ser vencida amém? então se ela é a nossa última inimiga a ser vencida se ela é minha inimiga e sua inimiga ela é inimiga de Deus também então Deus não enviou a morte lá ele apenas dentro da visão do escribo o escribo entende isso na realidade a morte estava era liberada lá naquele momento e o Senhor estava guardando os seus e como que ele faz isso? ele pede o sacrifício de um cordeiro aquele sacrifício está aí na sua Bíblia em Êxodo 12 a gente vai passar direto você lê em casa pra gente ganhar tempo aquele sacrifício seria estabelecido dentro das famílias aonde um cordeiro perfeito sem defeito teria que ser sacrificado esse cordeiro sacrificado era importante que ele fosse assado e que ele fosse todo comido não poderia ter sobra e se houvesse necessidade você convidaria mais uma família mais outra família pra comer com você porque haveria que comer toda aquela carne não poderia ter sobra daquela carne e daquele cordeiro onde a gente comeria aquela carne também seria separado o sangue diga comigo carne e sangue a carne deveria ser comida e o sangue ele deveria marcar os umbrais daquela casa quando aqueles umbrais estivessem marcados o anjo da morte segundo a Bíblia passaria naquela noite e todos os primogênitos iriam morrer inclusive dos animais mas a aliança de Deus com o povo dele separava o povo dele marcava o povo dele pra que esse espírito de morte não pudesse chegar até o povo de Deus e aí eles fazem esse ritual eles matam esse esse cordeiro eles comem toda a carne e depois eles pegam aquele sangue e marcam os umbrais daquela casa quando eles marcam os umbrais daquela casa naquele dia eu acredito que meia noite salvo engano aquele espírito de morte passa naquele lugar e todos os primogênitos do Egito com exceção do povo hebreu todos eles são mortos e aí por conta disso o faraó pressionado libera o povo de Deus e inclusive não só libera o povo como libera todas as coisas do povo agora aquele gado que ele queria prender ele libera o gado agora os familiares que ele queria prender ele libera aqueles familiares e agora além de liberar o que era deles eles também dão coisas para o povo e aquele povo sai com prata ouro sai com toda a provisão e todos os recursos para entrar numa nova etapa até chegar a Canaã que é a terra prometida essa é a páscoa do judeu a páscoa que representa a passagem de liberdade do povo hebreu do povo judeu do cativeiro para a liberdade uma liberdade física eles saem de um cativeiro natural físico atravessam o mar vermelho o mar se abre fisicamente eles atravessam em terra seca fisicamente aquele mar chegam até o outro lado e depois o mar se fecha e aquele os soldados egípcios que perseguiam eles são todos afogados ali e aí se celebra todo ano essa páscoa esse dia da liberdade que foi conquistada através do sacrifício de um cordeiro sem defeito para cada família essa é a páscoa que Jesus está celebrando aqui em Lucas 22 mas ele está dizendo que essa é a última páscoa que ele celebra dessa forma porque agora seria estabelecido uma nova páscoa no reino de Deus e essa nova páscoa seria praticamente igual a primeira páscoa porque o que a bíblia diz lá em hebreus que tudo que aconteceu no velho testamento é apenas uma sombra daquilo que iria vir deixa lê isso comigo que é pra você me olhar menos assustado lá em hebreus 10 você pode abrir lá em hebreus 10 glória a Deus hebreus capítulo 10 versículo 1 diz assim ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano perpetuamente eles oferecem repete comigo que a lei tem sombra nos bens vindouros sombra tudo que estava na lei não é pra nossa vida mas hoje tudo que estava na lei Jesus não veio pra descumprir a lei pelo contrário Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei mas Jesus veio tirar de nós o peso da lei porque a lei era uma sombra a lei era uma demonstração do povo do que era pecado do que era ruim das consequências que havia nós agora estamos numa nova aliança numa nova realidade então tudo aquilo que nós víamos ali era sombra queridos pra haver sombra nós precisamos de dois elementos pra haver sombra nós precisamos de luz que nós temos é a palavra tá aí na sua mão luz e precisamos de um corpo de uma matéria que entre na frente da luz pra que haja uma sombra nós precisamos ter a luz e precisamos ter um corpo que fique na frente da luz pra gerar uma sombra não é assim? você tá me olhando assustado a sua sombra é diferente? não então nós temos a luz o corpo e a sombra a bíblia está dizendo que a lei era a sombra se a lei era a sombra e nós entendemos que a palavra é a luz quem estava na frente fazendo essa sombra? abre lá comigo glória a Deus Colossenses capítulo 2 versículo 16 se você achou diga eu sou rico e próspero como existem alguns outros que ainda não herdaram essa benção eu vou te dar a segunda chance Colossenses 2 capítulo 2 versículo 16 e você agora que achou diga eu sou rico também amém glória a Deus rico querido Jesus se fez pobre na cruz pra que você fosse rico não vai faltar nada na sua casa amém? glória a Deus Colossenses 2 versículo 16 ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados ou seja pelos preceitos da lei porque tudo isso tem sido o que? sombra das coisas que haviam de vir porém quem é o corpo? o corpo é Cristo então se a lei é uma sombra e a bíblia está dizendo que o corpo é Cristo queridos se a lei é uma sombra aquilo que nós víamos na lei era um pouco disforme porque você pode através de uma sombra reconhecer ou presumir o tamanho de algo você pode através de uma sombra reproduzir e entender a silhueta de algo mas você não vai conseguir ver os detalhes numa sombra na sua sombra não tem expressão na sua sombra não há alegria ou tristeza na sua sombra não há os seus detalhes a sua riqueza de detalhes na sua sombra eu não sei a cor do seu cabelo nem a cor da sua pele a sombra é algo que me dá ideia do que é mas se nós temos o corpo que é Cristo pra que que nós vamos continuar olhando somente pra sombra a sombra nos presumia quem era quem era Deus mas hoje nós não temos mais a sombra nós temos o corpo nós temos o próprio corpo que gera a sombra então nós não precisamos presumir quem Deus é pela sombra nós podemos presumir quem Deus é olhando pro corpo que está de frente pra luz a luz reflete em Cristo e em Cristo gera uma sombra que é a lei mas nós não estamos mais na sombra nós estamos em Cristo amém e a bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo nessa terra então deixa eu dizer uma coisa pra você a luz reflete em você e se a luz reflete em você aquela sombra não vai te definir melhor do que você iluminado pela própria luz do Senhor amém querido pela própria luz da palavra nós temos a palavra que é a luz refletindo em nós que somos o corpo de Cristo então nós olhamos direto para Cristo iluminado e nele nós podemos perceber a expressão exata do Pai nós não precisamos continuar olhando para a sombra queridos eu amo o Velho Testamento amo gosto muito estudo bastante o Velho Testamento porque ali eu vejo homens que cometeram falhas que as vezes me ajudam muito a não cometer as mesmas mas a nossa vida o nosso espelho é Cristo aquele a quem nós somos imitadores Cristo Cristo é o nosso ideal Cristo é aquele que nós olhamos com a palavra iluminamos ele com a palavra e vemos exatamente como Deus é porque podemos olhar Deus pela sombra mas podemos olhar Deus em reflexo direto da luz em Cristo e nós somos o corpo de Cristo nessa terra então a Páscoa que nós vivemos hoje ela é um pouco além dessa Páscoa judaica porque queridos aquela Páscoa judaica ela vinha do sacrifício de um carneiro bode ou cabrito o cordeiro perfeito era um cordeiro sem mancha era um cordeiro com o pelo perfeito um sacrifício que poderia ser feito ano a ano para que o sangue fosse derramado e sustentasse por um ano o seu pecado apagado nós temos o sacrifício perfeito porque o cordeiro é aquele que João falou eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós não temos o cordeiro que apaga que esconde o nosso pecado nós temos o cordeiro que tira o pecado do mundo esse é o cordeiro Jesus Cristo o cordeiro perfeito por quê? porque não pecou foi tentado mas não pecou o único que tinha o sangue do justo aquele que podia apagar as nossas maldições aquele que podia receber as nossas maldições os nossos pecados sobre si para que nós fôssemos livres então aquela páscoa era uma páscoa que protegia o povo a páscoa que nós vivemos hoje ela não só nos protege mas ela nos transfere para um lugar de autoridade aquela páscoa era uma páscoa que libertava fisicamente o povo de um lugar para outro fisicamente aquele povo era retirado do Egito e fisicamente ele era levado para Canaã nós vivemos uma páscoa que nos transporta espiritualmente nós éramos de um império de trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor a páscoa que eles viviam atravessava fisicamente o mar vermelho o lugar da escravidão era separado do lugar da liberdade por um mar a nossa páscoa nos tira de um lugar de escravidão porque Satanás nos escravizava com o pecado e nos transporta espiritualmente através de um véu que foi rasgado para um lugar de proteção e novo nascimento queridos a nossa páscoa é a ressurreição não só de Cristo mas a minha e a sua porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você nada mais faz do que ressuscitar você era morto espiritualmente porque todos aqueles que pecaram com Adão quando Adão pecou a palavra Adão Adão significa humanidade quando a humanidade decide desobedecer Deus não é só o homem Adão que se separa de Deus mas é toda a humanidade Adão pecou e todos pecamos com ele qual o pecado? o de se separar do Senhor mas quando Jesus vem ele vem e ao invés de atravessar o mar vermelho ele rasga o véu do templo o véu do templo era o que separava o homem do santo dos santos o véu foi rasgado nós atravessamos esse véu e estamos diante da presença do próprio Senhor não há nada mais que nos separe pode parecer mais extraordinário para você um mar se abrir do que um véu se rasgar mas querido só se você olhar com os olhos naturais porque se você olhar com os olhos espirituais você vai saber que atravessar esse véu é infinitamente maior do que atravessar aquele mar nós chegamos a um lugar aonde nós não podemos mais sair nós fomos transportados aquele povo saiu da escravidão sim mas deixa eu dizer para você uma coisa eles foram levados fisicamente mas em 99% dos casos a escravidão estava dentro deles eles eles saíram do lugar da escravidão mas a escravidão estava dentro deles eles sentiam saudade da cebola do Egito eles sentiam saudade da carne do Egito querido você foi transportado de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade mas dentro de você a escravidão não pode ficar porque o pecado não tem mais domínio sobre você e quando o pecado não tem mais domínio sobre você você está livre pastor mas as vezes eu ainda tenho vontade bem vindo ao clube querido vontade não está na bíblia mas dá e passa pode ficar tranquilo ninguém morre de vontade a gente tem vontade porque Jesus também teve Jesus foi tentado Jesus em tudo foi tentado mas ele não pecou porque o pecado não tinha domínio sobre ele e o pecado não tem domínio sobre você porque ele tirou você do lugar de trevas escuridão um lugar onde você não entendia nada um lugar onde você não enxergava um lugar onde você não sabia da onde veio para onde ia e o que estava fazendo e levou você para o reino de luz a um lugar onde você enxerga o que está fazendo você sabe da onde veio para onde vai o pecado não tem domínio ele vai te assediar mas ele não tem domínio sobre você então a nossa páscoa ela é muito mais significativa do que aquela outra aquela outra era uma sombra do que nós vivemos hoje aquela outra era a sombra e era maravilhosa eu não estou aqui diminuindo ela mas ela foi física queridos o homem natural não entende as coisas de Deus porque não discerne espiritualmente mas nós não somos homens naturais nós somos homens espirituais nós discernimos e entendemos o que é ser transportado em liberdade de um lugar para o outro e o que eu gostaria que você saísse daqui hoje nessa noite entendendo no seu coração você não passou por o mar vermelho ok mas você passou pelo véu que foi rasgado e você hoje está diante do santo dos santos você está com liberdade diante do senhor e aquela presença que no velho testamento ficou em caixa ficou em tempo e os homens andavam atrás dela hoje habita dentro de você aquela presença que fazia uma casa prosperar quando a arca estava lá hoje está dentro de você essa presença foi estabelecida dentro de você você foi transportado de um lugar de escravidão de aprisionamento onde o diabo queria te prender porque ele te odeia graças a Deus e foi transportado para um lugar de amor de um lugar onde alguém pagou de uma vez por todas o sacrifício da sua conta e nesse lugar querido nós precisamos entender que é um lugar que nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você está vivendo a Páscoa Páscoa para nós hoje é sair do lugar da escravidão do julgo de Satanás e ser transportado para a liberdade em Cristo Páscoa é reconhecer o sacrifício de Jesus e nascer de novo e ressuscitar nós celebramos a ressurreição de Cristo porque nós servimos a um Deus que não está preso em nenhum caixão todos os outros brilhantes homens e líderes espirituais eles estão lá nos seus sepulcros mas e o nosso e o aquele que a gente serve o túmulo está vazio querido então deixa eu dizer uma coisa se você morreu com Cristo você ressuscitou com Cristo e a Bíblia diz que aquelas mulheres foram procurar Jesus entre os mortos e aqueles anjos disseram por que está procurando entre os mortos quem vivo está e eu quero convidar você a refletir uma coisa nós vivemos a Páscoa você era morto espiritualmente e hoje você ressuscitou está vivo espiritualmente por que que às vezes você está procurando entre os mortos aquilo que Deus tem pra você por que que às vezes você está buscando lá no lugar dos mortos no mundo aquilo que Deus tem pra você você foi transportado querido esse lugar não te pertence mais a nossa Páscoa é todo dia a nossa Páscoa é entender que aquilo que me prendia não me prende mais aquilo que me aprisionava não me aprisiona mais aquilo que me mantinha cativo que era o pecado já não tem mais autoridade sobre mim então queridos não rebusca os túmulos não vai buscar entre os mortos aquele que vivo está Jesus não está naquela cruz eu sei que é linda a imagem né muito representativa de Jesus lá todo ensanguentado pendurado naquela cruz mas deixa eu dizer pra você a cruz está vazia porque nós não servimos ao Jesus que ainda está na cruz nós servimos ao Jesus que está no trono não procure Jesus naquela cruz ele não está lá lá era uma Páscoa uma passagem ele passou por lá pra pegar o meu pecado e a sua maldição a minha e a sua maldição era nossa viu deixei só com você mas era minha também ele foi lá buscar a nossa maldição tudo aquilo que estava lá em Deuteronômio como maldição pro homem tudo isso ele foi buscar pra ele miséria pobreza doença enfermidade falta de paz e mais esse lixo todo que você nunca vai dizer que é seu se você algum dia disse a minha diabetes para de dizer hoje diabetes o nome já diz de quem é para de dizer chamar ela ela é dançarina do cão não chama pra você então tudo isso que estava lá na maldição querido e se está sobre a sua vida tem que sair tem sintomas sobre a minha vida também mas vai ter que sair pode insistir pode ser o que for mas vai ter que sair porque não é meu isso estava lá na maldição e eu fui transportado pra um lugar de bênção eu fui transportado da maldição pra bênção de Abraão e deixa eu dizer pra você Abraão era rico e tinha saúde Abraão ganhou extra bônus extra o que que era a riqueza de Abraão bônus extra bônus extra que ter filho depois de velho bônus extra que viver muito bônus extra que ter saúde bônus extra que ter dinheiro você está nessa situação hoje você é filho de Abraão você foi transportado dessa maldição pra esse lugar então não procura mais entre os mortos quem vivo está nós podemos viver hoje nesse lugar de vida nós podemos hoje saber que nós vivemos a Páscoa todos os dias nós fomos transportados Páscoa é passagem nós saímos de um lugar pra ir pra outro amém querido até aqui e eu vou começar a encerrar antes que a Lê faça sinal pra mim eu quero só ler pra você Hebreus 13 você não precisa abrir diz assim ora quais os que tendo ouvido se rebelaram não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés Colossenses 1 13 diz Jesus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor a nossa Páscoa é esse transporte essa passagem de um lugar de escravidão pra um lugar de liberdade pra um lugar de falta pra um lugar de provisão pra um lugar de um lugar de doença pra um lugar de saúde divina de um lugar de miséria de um lugar de falta de paz pra um lugar de abundância esse é o transporte que nós vivemos através do sangue daquele que se entregou por nós Jesus Cristo Jesus ungido Jesus de Nazaré aquele a quem os homens da época olhavam e diziam mas não é aquele menino que a gente viu brincando correndo que o pai trabalhava lá perto de casa mas que nós olhamos pra ele e entendemos que ele não era desse mundo ele veio nos mostrar como viver nesse mundo mas ele tem a promessa de nos levar ao nível dele então queridos nós já fizemos esse transporte essa é a nossa Páscoa infinitamente superior a uma Páscoa de uma mudança física nós fizemos uma mudança espiritual então se você está aqui nesse lugar e você nunca viveu essa Páscoa na sua vida o que é essa Páscoa é você dizer adeus a esse lugar do império das trevas o que é império das trevas um domínio de escuridão um domínio de falta de luz império é domínio falta de luz você não está conseguindo entender você não está conseguindo conduzir a sua vida há uma maneira de sair desse domínio e entrar para um lugar de reino de luz o reino do filho do seu amor um lugar onde você vai saber o que está acontecendo com você como é isso através da ressurreição da Páscoa da passagem de você aceitar entender que Jesus morreu é necessário que você entenda que ele morreu mas é necessário que você entenda que ele ressuscitou porque a base do evangelho é a ressurreição Jesus ressuscitou como primícia ele foi o primeiro e quando ele é ressurreto eu e você entendendo isso somos ressurretos espiritualmente também em primeiro lugar e aí nós passamos do lugar da morte porque a morte é salário do pecado e se o pecado não nos domina a morte é a última inimiga a ser vencida nós não temos mais pra nós a morte ou seja a separação morte espiritual separação do espírito do homem com o espírito de Deus morte espiritual e não temos não teremos também mais a morte física a separação do corpo e do homem isso fica pro outro capítulo ou então você pode assistir a ministração sobre ressurreição amém mas nós saímos desse lugar da morte espiritual da separação com Deus pra viver uma novidade de vida e queridos eu gosto de pensar que aqueles homens atravessaram aquele mar vermelho e quando eles olharam pra trás o mar se fechou e levou toda a opressão dos egípcios sobre ele então querido não fica olhando pra trás as coisas velhas já passaram tudo aquilo que o diabo quiser lançar em perseguição a você do velho mundo do velho homem olha pra trás e fecha o mar em cima deles porque a gente não tem que viver olhando pra trás nós não estamos entre os mortos nós estamos entre os vivos não procure entre os mortos quem vivo está você está vivo em Cristo e se você está aqui hoje você nunca fez essa passagem ou essa páscoa é só você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é senhor da sua vida que ele é o seu salvador e essa passagem é automática e você faz essa páscoa na sua vida essa é a nossa páscoa cristã amém ministério de música pode me ajudar eu quero ouvir de novo foi tão lindo e nós vamos adorar ao senhor e você pode ficar de pé eu quero dizer a você que se nós entendemos melhor aquilo que nós somos e qual é a nossa páscoa queridos muitas coisas que podem tentar nos perseguir não vão poder mais muitas coisas que vão tentar nos fazer voltar ao lugar dos mortos não vai poder mais eu sei porque sei que numa noite como essa com uma palavra simples como essa você pode ser liberto definitivamente de coisas que estavam assediando você coisas que o diabo vinha como raposinha tentando tirar de você e eu vou dizer pra você você vai dizer pra ele você está mexendo no lugar dos mortos e eu estou vivo manda ele sair olha se você for entender que alguma coisa do seu passado da época do mundo lá de trás ainda está querendo te perseguir transporta pra você que se Deus fechou o mar vermelho em cima daqueles soldados querido com certeza quando você foi transportado pro reino do filho do seu amor tudo aquilo que estava atrás de você está afogado terra seca pra você passar porque a palavra nos garante que nós passaríamos pelas águas e não iríamos submergir passaríamos pelo fogo e não seríamos queimados essa é uma palavra pra igreja pros filhos de Deus então nós temos algumas aflições vamos passar por ela a bíblia não diz que não haveria fogo ou água a bíblia diz que a gente passaria pelo fogo e pela água mas a água não vai te submergir e a água e o fogo não vai te queimar porque você vai passar em terra seca nessa páscoa você vai passar guardado pelo senhor e tudo aquilo que tentar vir atrás de você querido vai se afogar vai se afogar porque o senhor tem planos pra nossa vida como igreja e individualmente mas o que que nós precisamos entender que a páscoa está dentro de nós todos os dias todos os dias nós vivemos essa passagem que já foi feita todos os dias nós temos que lembrar as vezes da onde nós viemos não pra que a gente fique olhando pra trás mas pra saber que a gente foi transportado que a gente tenha gratidão no nosso coração daquilo que Deus fez com a nossa vida nós não estamos vendo um mar se abrir nós não estamos vendo algo extraordinariamente físico queridos mas não desvalorize aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida espiritualmente seus olhos naturais não podem ver seus olhos naturais não podem ver o vento mas eles podem ver as folhas se mexendo seus olhos naturais não podem ver o vento mas eles podem ver o que o vento faz seus olhos naturais não veem a energia mas eles veem a luz acesa na sua vida espiritualmente é assim nós não podemos ver o que Deus fez com você simplesmente porque você nasceu de novo mas querido nós podemos ver as mudanças que acontecem na sua vida nós podemos ver até o seu semblante fisicamente como mudou você é muito mais bonito do que você era pega lá as fotos do seu armário vai lá vasculha no armário olha as fotos como você era você está muito mais bonito campeão porque porque você não pode você pode não ver o que aconteceu essa páscoa espiritual que você viveu mas ela vai começar a refletir na sua vida lembra a palavra refletindo no corpo de Cristo para gerar uma sombra e nós vamos viver isso na nossa vida a cada dia você que decidiu que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida você tem que viver a páscoa todos os dias e quando o diabo vier trazer para você alguma recordação do passado diz para ele vai se afogar lá no mar lá no meio do esquecimento porque o seu lugar hoje querido é transportado para um lugar de luz e eu quero convidar se você está aqui nessa noite e você nunca fez esse transporte essa passagem essa páscoa de ter a convicção do seu nome escrito no livro da vida todos nós somos eternos todo espírito é eterno mas aonde nós vamos passar a eternidade se você não tem certeza que você vai passar a eternidade ao lado do Senhor levanta sua mão deixa eu orar com você e a gente faz essa páscoa hoje na sua vida amém queridos nós temos muito a resolver a receber desse transporte que Jesus fez ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo ele é o sacrifício vivo ele é aquele que se entregou por nós a bíblia diz que todo aquele que comer da sua carne e beber o seu sangue existirá queridos aquele povo comeu a carne de um cabrito ou cordeiro até o final não podia se deixar sobrar nada e você quanto você vai comer do pão da vida quanto você vai comer daquele que se entregou por você pelas pisaduras dele e você foi sarado ele se entregou ele se entregou ele se entregou em carne ele se entregou em alma ele se entregou em espírito ele se entregou em carne em sofrimento pra você ser sarado ele se entregou na alma sentindo a sua angústia mas ele também se entregou em espírito se separando pela primeira vez de Deus pra que você nunca mais fosse separado vamos viver essa páscoa todos os dias vamos viver essa páscoa na nossa vida e vamos adorar aquele que é o único que é digno porque só o sangue dele podia pagar a minha dívida e a sua amém você pode adorar ao senhor com a minha dívida Obrigado.